Você me pede na cara que eu desapareça Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Leonardo Eduardo Costa, Cabaré 2 em Presidente Prudente Presidente Prudente, um grande beijo, obrigado pelo carinho de sempre E pela segunda vez aqui, é o Cabaré vindo pra vocês A gente agradece do fundo do coração até os amigos telespectadores Desse programa maravilhoso, SBT aí na área E é sempre bom, Presidente Prudente, quem canta aqui é porque tá arrebentado Senão não canta não, o povo aqui é seletivo O pessoal já tá capando, disse que esse ano vai dar uma pausa o Cabaré 2 Cara, não, a gente não sabe, né Nosso intuito é enquanto o povo gostar das nossas músicas, enquanto o povo aceitar a agenda Nós vamos continuar, nossa intenção é seguir com o Cabaré enquanto as pessoas estiverem gostando Vou falar, Leonardo, a gente não quer que acabe porque hoje o Cabaré virou mais que uma marca Hoje o Cabaré virou uma grife Através de vocês, veio cachaça, veio tudo Tomara que vocês continuem Pro nosso povo sertanejo, o povo gosta da verdadeira música raiz sertaneja, vocês continuem com o Cabaré 3, 4, 5 Amém, que seja a vontade do povo, a vontade de Deus E o povo tem que saber que é o seguinte Cabaré, rapariga, foi a primeira profissão do mundo O povo sabe disso, né E a segunda profissão do mundo, pra quem não sabe, é repórter Então estamos juntos nessa aí, parceiro Junto e misturado Bom, pra inicializar, vocês atenderam o público O que que hoje, além de um mega show de vocês Mas até dezembro Que tanto de Leonardo, Eduardo Costa, o que os fãs podem esperar de vocês até 31 de dezembro? Rapaz, vamos um pouco pra lascar, né Vamos cantar aí os principais sucessos da música sertaneja João Mineiro e Marciano, Cidão de Chororó Chico Rei e Paraná, Teodoro e Sampaio, o trio Parada Dura, Alain Aladim Essa galera que fez parte da nossa vida aí E ano que vem Nós não sabemos o que que vai acontecer, né Mas a nossa expectativa é que a gente possa continuar fazendo nosso show aí O Leonardo com a carreira dele, eu com a minha Mas sempre juntos o nosso Cabaré Porque hoje existe todo um histórico, uma história Muito grande em cima desse trabalho Que a gente não quer perder de hipótese nenhuma Principalmente essa brincadeira que a gente faz Que é maravilhosa Verso em cima desse trabalho Que é maravilhosa Que é maravilhosa Que é maravilhosa Que é maravilhosa E feliz por ser